Deus errou com os homens, então ajude, please. Esse assunto é proibido para mulheres, isso é só para homens. É assim, entender um pouquinho o que acontece com nós, com nós, os homens. Lembra que eu já falei um pouquinho sobre hemisfério direito do cérebro, hemisfério esquerdo do cérebro. Homem e mulher, quando são bebezinhos que nascem, são iguaizinhos, só tem hemisfério direito. Emocional, realiza vontade, faz xixi, acabou de tomar banho, mas já faz cocô também, lá na fralda. Então é assim, são inconsequentes, fazem o que dá vontade e acabou. Bom, já o hemisfério esquerdo, daqui a pouco eu explico porque vai depois tendo uma diferença. Homem e mulher, nasce tudo igual, depois começa a ter onde os homens são prejudicados. O lado esquerdo, o mais importante é que ele, o lado esquerdo, ele serve para te manter vivo, não deixar você morrer, ver todos os riscos e ele também protege a sua imagem, ok? De responsável, de educado, então se preocupa com a sua reputação, com a sua aparência, por isso que ele pensa, pensa antes de deixar você fazer ou não fazer alguma coisa, tá bom? Bom, mas tem um aspecto que independe, já é do nascimento, está no DNA há milhares de anos. O homem, ele faz uma coisa por vez. É sequencial, uma coisa, depois faz outra, tendo menor, você vai fazer outra, tá bom? E aí é muito bom quando dá para fazer isso. Por isso que para pescar, ele é ótimo, porque desde os primórdios do homem das cavernas, ele é para caça, então ficava olhando ali e não podia tirar o olho para conseguir pegar um animal para comer. E os pescadores de hoje também ficam lá horas e horas e horas e horas para ver a pontinha da vara se mexer e pronto. Bom, isso são os homens, conseguem tomar conta de duas varas, de três, de quatro, ok? Mas é uma coisa só ali, puf! Por isso que não conseguem nem ficar conversando e não gostam de ficar conversando. Já a mulher é multitarefas. Dá para fazer muita coisa ao mesmo tempo, enquanto o homem fica na caça, as mulheres, no tempo das cavernas, cuidavam da criançada, não podiam deixar alguém morrer, se queimar com fogo e tudo mais. Mas então, desde os primórdios, é isso. Homem, uma coisa de cada vez e olha lá. E as mulheres, várias coisas. Algumas, pode não dar certo, mas conseguem ter essa competência. E aí, nesse período aqui, como é que chama? Coronavírus? O tal do work home, trabalhando em casa, o homem sofre muito mais em termos de estresse, porque se tiver criança pequena, três anos, quatro anos, que quer brincar, vamos fazer barulho, dá os berros para lá. Se tiver dois irmãos, então, nossa aí. A mãe já sabe fazer isso. Se estressa também, mas consegue cuidar das coisas. O homem fica enlouquecido. Não vê a hora de voltar para o seu escritório. Essa coisa de fazer uma coisa cada vez, ó. Eu fui fazer pão, para não sair de casa. Recebi uma receita muito legal de uma pessoa lá de São José dos Campos, a Fábio Atanari. Lindo um pãozinho com goiabada, rolinhos. Nossa, eu vou fazer bonito. Fiz a massa bonitinha, a massa cresceu bonito. Falei, nossa, vai sair o espetáculo. Enrolei, pus a goiabada, tudo de lá, e pus no forno. Pus no forno, tem que esperar lá uns 30 minutos até dourar. E eu, falei, mas 30 minutos é muita coisa para ficar aqui esperando. Ouvi o noticiário, está lá, João Dória falando. E metendo pau no Bolsonaro, e não sei o quê. E atacando, contra-atacando. Bom, eu sei que o pão queimou. Perdi tudo, não deu para aproveitar nada. É essa dificuldade. Se a mulher consegue tomar conta do pão, já vai aproveitar e vai fazer mais alguma coisa para aproveitar o forno, e vai já preparar alguma coisa. Não tem conversa. As mulheres têm essa competência que nós, homens, não temos. Alguns têm um pouquinho mais, mas de um modo geral, é isso mesmo. Então, os homens não conseguem fazer duas coisas ao mesmo tempo, três coisas. Então, é assim, as mulheres precisam nos compreender. Se a gente estiver vendo televisão no computador, não adianta puxar a conversa, porque a conversa o homem não está ouvindo, ok? E se a mulher ainda pergunta, então, o que você acha disso, Benzinho? O homem ainda responde, eu já fiz muitas vezes. O homem fala, uhum. Eu perguntei o que eu achava disso. Bom, então, em casa só não dá pausa, assim, eu com a japonesa, porque ela já me conhece, já sabe disso, já assistiu essas palestras, então ela dá risada, tá ok? Ela fala, eu perdi meu tempo, né? Então, essas coisas já vêm no nosso DNA, ok? É uma tremenda desvantagem. Por isso que as executivas estão conseguindo, nas empresas, nadar de braçada, porque os homens é sequencial e elas abrem duas, três, quatro, cinco, seis frentes e conseguem cuidar de todas elas, ok? E aí, e isso explica o que está acontecendo entre países nessa época de coronavírus. Quais são os países com maior sucesso de combate ao coronavírus? Porque tem que combater um monte de coisa, não é somente mandar ficar em casa, é um monte de coisa. Alemanha, é mulher que manda lá. Noruega, mulher também. Nova Zelândia, Dinamarca, Islândia, tudo mulher, gente. Enquanto do lado dos homens, você tem um Trump, tá lá, matando milhares de americanos. No Brasil, nós temos, aí você tem uma galera de homens, né? Bolsonaro, Doria, Witzel, que diz que é uma ordem, fica em casa porque é uma ordem do governador. Pois é, e estamos cagando e andando para a ordem do governador. Então, isso já é um ponto muito sério. Homem, já falei, é bom de garganta. Mas, deixa queimar um pão, ok? No forno. Aí, tem um outro ponto que é muito complicado. Porque isso não está no DNA. Mas, tem ligação com a cultura machista. Então, essa nossa cultura machista aqui no Brasil, e quem que sai pior ainda? A cultura machista no Brasil, e eu sou descendente japonês, e o japonês é mais machista ainda. Portanto, eu me ferro duas vezes. O homem é bombardeado. A partir do momento que já tem um ano, dois anos, três anos, começa a ouvir aqui nos ouvidos de tia, de mãe, de avô, de avó, de tio, de tia, pai, de vizinho. Ou seja, é um homenzinho. O homem não chora. Aí vai. Então, ouve de tantos cantos, que o garoto já começa. Eu tenho que segurar. Tenho que segurar. Tenho que segurar. Vontade de chorar, mas tenho que segurar, senão vou me chamar de mariquinha e tudo mais. E isso faz com que a gente cresça duro. Não consegue se expor, expressar seus próprios sentimentos. Muita dificuldade. E, às vezes, a mãe parte sem você nunca ter falado, mãe, eu te amo, ok? É triste, mas é verdade. Então, nesse bombardeio que a mulher não é exposta, nenhuma menina fica ouvindo, ah, você já é uma menina, não pode chorar. Não, se chorou, ninguém dá bola. Agora, o homem, então, sofre tanto essa pressão de cuidar da imagem, cuidar da imagem, cuidar da imagem, que ele nem se dá conta disso. Mas pega, por exemplo, o homem não fala que está perdido, ok? Ele está dirigindo. Não fala que está perdido, que não sabe como é que chega naquele endereço que ele recebeu. Não conhece aquele bairro que ele nunca foi. Graças a Deus inventaram um tal de Waze. Por quê? A mulher, na época que também não tinha eco, Waze, está perdida? Ela para em qualquer lugar, em qualquer lugar mesmo, para pedir uma informação, ok? Carro, buzina atrás, mas não importa. Ela não fica perdida. Ela admite. Não tem problema. O homem, não. O homem nunca pode estar falando que está perdido, né? O homem dá mais uma volta, passa no mesmo lugar. E se a esposa está junto, fala, está perdido? Não, estamos chegando, tá? Bom, então, não falamos que doeu, estiver jogando futebol, tem alguém que dá uma entrada pá dura aqui na tua canela, né? Doeu, amigo? Não, vamos ao jogo. Vai lá, né? Fica pengando, né? O homem tem medo? Ele fala que não tem medo. O homem é corajoso. Corajoso? Não tem medo. Então, imagina. Tem medo de barata? Já viu algum homem falar, homem, eu tenho medo de barata. O homem consegue não mais falar. Não, medo eu não tenho. Tenho é nojo. Eu tenho nojo e tenho medo, ok? Para a minha sorte, a minha japonesa, a minha heroína aqui, ela acerta com uma chinelada pá, direitinho. E já pega pelo bigodinho e já joga no lixo. Eu dou uma chinelada para errar. Duas para errar. Três até ela fugir, porque eu não quero ver aquela barata fazer pfff, né? E sai aquele troço branco. Então, a gente, homem, tem medos, mas não admite. E inventa mil coisas na sua própria cabeça. Foge de médico. Você, se não assistiu, vai assistir. Aquilo lá que eu falo do meu primeiro exame de próstata. Homem, a dia, enrola, dá desculpa, vai e não vai fazer o tal do exame de próstata. Gente, é uma delícia. Ó, isso faz com que, então, o homem fica engolindo coisas, ok? Porque não tem coragem de falar e de expressar. Homem é ótimo em disfarçar. Para manter a aparência. Para que não pense mal dele. Então, diante de um espelho, gente, a mulher não tem nenhuma dificuldade, ok? Vai lá e fica de frente, fica de lado, vira as costas. E pronto. Homem não. Quer ver se a barriga, né? Se a camisa está para fora por causa da barriga. Tem um espelhão lá, ele olha só meio disfarçadamente e passa. E ajeita depois e pronto. Vivemos sempre disfarçando coisas. Um cravo. Aqui, sim. Puxa. A mulher, você percebe que tem um cravo que sim com o lado? Ela tem que tirar e vai tirar. Se tiver um toalete, ela vai no lado e fica lá. Se está difícil, entrou alguma mulher lá no toalete, você tem uma pinça. Ela tem, tá bom. E fica lá, até tirar. E fica lá. Homem, se tiver um cravo, vai na frente do espelho, lá no banheiro e começa também a briga com o cravo. Entrou alguém no toalete já. Semana. Esse é o homem mais corajoso que nós somos, ok? Então, tem que dar risada um pouquinho. Bom, e assim a gente adia decisões, a gente não se dá conta e pronto. A vida vai passando desse jeito sem a gente ter se conhecido. Então, aqui eu estou falando o quê? Para a gente rir um pouco da gente mesmo, das besteiras, dessa coisa, da máscara. E aí, em todos os trabalhos que eu, quando tinha lá os meus workshops em alguma empresa, eu trabalhava esse negócio aqui. uma pergunta fatal, que é um choque anafilático no homem, né? Eu pego os homens lá, ainda mais os bombadinhos ali. Cara de macho valentão, que foi em cara a todas, né? Aí eu pergunto para dois ou três. Escuta, deixa eu te perguntar. Você se preocupa tanto com a sua imagem a ponto de colocar a sua vida em perigo? Não, claro que não. Pelo amor de Deus. Pô, aí é bom senso. Pô, imagina. Não. Pô, dane-se a imagem. Eu vou preservar a vida. Ah, legal. Pergunta para mais outro, para mais outro. Todo mundo, todos os homens falam. Imagina. Dá-se a imagem. Bom, e as mulheres estão lá assistindo, e eu não pergunto para nenhuma mulher. Mas algumas já começam a dar risada. Bom, aí eu pego dois ou três, e aí faço a seguinte simulação. Eu vou até usar aqui, eu deixei uma coisinha aqui, que acho que pode ajudar a explicar. Eu vou lá. Então, é o seguinte. Isso daí, que está aí, esse banquetinho, é para simular que é uma moto, ok? É uma moto. Então, eu tenho moto. Já dirigi moto, dirijo moto, tudo mais. E o que aconteceu? Às vezes, já me pediram carona. Homem. Gente, eu tentava, agora já não. Fica velho. Velho não se preocupa mais tanto com essa coisa da imagem. Mas ali, eu tentava me esquivar para não pegar nenhum carona homem. Se fosse garota, tudo bem, pode subir. Mas homem assim. Ah, tá bom. Quando ele vai subir, fala, espera um pouquinho, espera um pouquinho. Homem, o piloto, você está em cima do tanque, ok? E dá dois palmos aqui. O outro que vai de garona, se ele tem uma mochila, ele aparece lá. Eu preciso ir lá até o banco, isso aqui, me dá uma carona aí, já por aí. Vamos lá, sobe aí. Então, quando ele vai subir, ele tira a mochila e bota na frente. Porque não pode encostar no piloto. Aí, eu, para provocar, eu falo, ó, eu só vou sair se você segurar em mim. Gente, o cara só não desce porque precisa ir para o banco. Então, ele segura assim, igual segurar filtro cheio de água, ok? Aí, eu invento, sou malvado. Eu estou aqui na frente, sentado em cima do tanque. Vamos. Vou sair, hein? Segura em mim. O cara segura assim. Aí, o que eu faço? Dou uma acelerada e o rapaz está lá atrás, fica ali, ó. Só assim. Não vou, não vou, não vou, não vou. Deixa eu desligar aqui um cronômetrozinho. Pronto. O garupa, gente, ele se segura assim. Jamais se segura assim. Ele encontra uma fresta que não existe para se segurar. Aí, você dá a partida, você vai, ele vai para trás e... Mas, não segura no piloto, ok? Então, dê uma freada e ele vai, até logo! E volta. Pois é. Aí, é só fazer aquela pergunta fatal. Você se preocupou com a tua imagem? Ou se preocupou com a sua vida? Então, gente, é algo... Que se a gente não se der conta... Você passa a vida fazendo de conta que é alguém que não é. Então, é para isso que a gente está falando sobre... Eu, homem... Tem que me conhecer mais. E ter a coragem de dar risada de si mesmo, ok? Então, é esse o vídeo cutucacional do Samurai Nervoso. E gostou? Passa para frente. Porque está cheio de homem que precisa ouvir um pouquinho disso. Mulheres? Fica quietinha, ok? Mas passa adiante também esse vídeo aí. Porque vai ajudar muitos homens. Muitos barbados. Obrigado e tchau. Desliga aqui. E aí Tchau. Tchau.